Meu amor Estou sofrendo por ti Por favor Vem me ou volte pra mim Eu nunca mais vou fazer você sofrer Nosso amor colorido será pra valer Olha amor Me dê uma chance outra vez Por favor Me ensine o que você fez Venha meu bem me tirar desta solidão Porque só tenho amor dentro do coração Meu amor Estou sofrendo por ti Por favor Vem me ou volte pra mim Eu nunca mais vou fazer você sofrer Nosso amor colorido será pra valer Ai amor Ai amor Me dê uma chance outra vez Por favor Eu nunca mais vou fazer você sofrer 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 Eu nunca mais vou fazer você sofrer